O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nessa noite de segunda-feira, hoje dia 26 de março de 2012, aconteceu uma discussão de certo modo até acirrada aqui na Câmara, como tem sido normalmente as discussões acaloradas aqui na Câmara. E dessa vez, alguns requerimentos que foram solicitados acerca da Secretaria de Esportes, passou a impressão pelas discussões, pelo que nós acompanhamos na sessão, o vereador Ademir de Souza, que está aqui conosco, vai conversar conosco aqui para o Jornal Processo, deu a impressão de uma blindagem à Secretaria de Esportes. No Facebook acabou rodando um monte de informações acerca dessa blindagem que estaria acontecendo. Então, eu queria saber do senhor, existe algo que esconder na Secretaria de Esportes que toda a base do governo estaria negando os requerimentos à oposição? Absolutamente, não há blindagem nenhuma e as discussões aqui demonstram isso. Há um debate político colocado e a posição do Partido dos Trabalhadores e da bancada de sustentação ao governo foi a posição que foi defendida por mim na tribuna da Câmara. E quem votou com a gente não é gente da base do governo. Tanto o vereador De Paula hoje é do PP, o vereador Nau da semana passada também é do PP. Semana passada teve posição favorável do Nau junto com a gente e essa semana do Sargento De Paula. Portanto, não é uma posição de blindagem, é uma posição de disputa política e que todos os vereadores têm responsabilidade para poder fazer a discussão da forma como ela tem que ser feita. Nós estamos fazendo a discussão assim, se tem uma denúncia para fazer, que a denúncia seja feita. Olha, o problema é esse, o valor é esse, houve uma compra que nós não concordamos. O vereador Ednardo, por exemplo, falou aqui que ele não sabe quantos banheiros químicos tinha. Não sabe quantas arquibancadas tinha. Ora, pergunta. Não precisa fazer requerimento, gastar documento, pegar um processo de cento e tantas páginas, perder tempo na prefeitura. É simples de perguntar isso. Da mesma forma que ele foi lá perguntar, e ele disse na tribuna que ele falou com a pessoa que grava, que faz a comunicação nos eventos da prefeitura, ele foi lá e perguntou, tem gravado? Não, não tem gravado. Então nós gravamos. É isso. Mas o que está acontecendo na Câmara Municipal? Há uma evidente colocação de vereadores da oposição e principalmente do PSB, do vereador Ednardo Schettini, que tem se colocado como candidato a prefeito de Matão. Então ele está fazendo uma disputa política para aparecer em ano de eleição. Nós não podemos concordar com isso. Nós temos um histórico de oito anos de administração, oito anos do prefeito Adalto, que termina agora em 2012, e a posição do governo foi sempre no sentido de aprovar todas as informações. E não seria mais fácil conceder essas informações justamente para que esse eco não acontecesse? Olha, mas conceder essas informações, Fábio, pressupõe na noite de hoje, por exemplo, aprovar 12 requerimentos e tirar a cópia de quase 3 mil papéis para trazer para cá. Não tem necessidade disso. Não há necessidade de gastar o dinheiro do povo à toa. Se tem uma denúncia clara, que seja clara e objetiva. Essa é a discussão que nós estamos fazendo. Ora, nós estamos falando de alguns requerimentos que foram reprovados, mas precisamos falar dos requerimentos que foram aprovados também. Na noite de hoje aprovou vários requerimentos, pedindo informações da prefeitura. Mas são documentos, requerimentos, com informações claras, com pedidos, objetivos. Olha, tem esse problema, eu quero saber qual é a informação. Tem essa contratação, eu quero essa informação. Tudo bem. Agora, genericamente tratar as coisas, olha, nós estamos entendendo que isso é discussão política. E discussão política, o partido dos trabalhadores vai fazer ela depois de 5 de julho com o nosso candidato a prefeito. E o vereador Ednardo, que quer ser prefeito de Matão também, ele vai ter toda a liberdade para a partir de 5 de julho fazer a disputa. Na Câmara Municipal, não. Usar o governo para fazer política, de jeito nenhum. Isso nós não podemos admitir. É esse o papel que nós estamos fazendo aqui na Câmara Municipal. Nós estamos abertos para dar qualquer informação, mas sem informação genérica, sem informação que joga todo mundo no ralo comum. Não é essa a discussão que nós temos que fazer aqui na Câmara. Aqui nós somos homens públicos, temos a responsabilidade do nosso mandato e se tem uma acusação tem que investigar a acusação. Mas até hoje, de segunda-feira para cá até hoje, não tem nenhum requerimento que faz nenhuma acusação. Só pede documento. Pedir documento não dá para aprovar. Muito obrigado ao vereador Ademir de Souza. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.